Opa fala tudo tranquilo, amarelo de ringue vamos chegar chegando na segunda parte aqui das antigas ruínas de Raul é bem complicadinho aqui para não se perder e pegar tudo bom primeiro inimigo é um golem bichão da fornalha que vai tá bem ali na frente ela já tá apontando pra ca já o esquema é cair pra cá beleza passou passou aqui dá uma queda de frame não eu vou bombar aqui tudo ele tá vindo ali vou chegar chegando aqui vamos ver tirou tirou corre, 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 bateu, um, ai, pula, um, falhou, minha contagem, um, falhou infelizmente aí bateu, bateu agora deu certo pulei muito antes errei rude né, errei cabuloso colocar o amuleto de resistência a fogo vambora vambora quebrou aqui quebrou aqui agora foi mais rápido agora foi mais rápido isso nossa ele não tá caindo caia caia vai 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 pegar de volta aqui as runas ai dá uma pancada é uma beleza vamos lá, vamos vou até jogar o buff de novo vou até jogar o buff de novo é eu vacilei não desisti apertei o botão e insisti oi 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 ai 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 agora deu certo cai oi cai oi 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 il FOI excelente agora foi Agora foi, agora foi Só Quer dizer Ah Já ia chegar a Miyazaki aqui De tudo quanto é nome Aí Lágrima Debilitante Como é? Concede efeito de restauração de Pão de vida Atax Muito bem, muito bem Aqui Mega Queda de frame aqui É cabuloso Inimigo aqui então Essa parte aqui de baixo Não vai ter muita coisa Mas a gente pode vir Pra ali pegar a A graça Vamos subindo por aqui Isso E a entrada ali ó Vou dar só uma volta Vou dar só uma volta Ali a entrada lá Vamos dar só uma volta Eu vou usar até um Arco de una Dá uma volta lá por Pelas ruínas que tem ali O que nós vamos ter O que nós vamos ter é um pulo espiritual Um salto espiritual Mas é bom dar uma volta pra poder visualizar Porque são vários andares ali Aqui tem vários andares Aqui tem vários andares Aqui é o terra no caso O salto espiritual aqui Ficou na seção de comentários Uns vídeos atrás Sobre usar a algema do magia Você pode usar As algemas aqui pra poder estourar isso aí E habilitar já o salto Só que eu não vou usar esse salto aqui Porque senão vai meio que bagunçar O meu 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 percurso Mas Fica registrado aí O Vamos pro outro lado Não vai ter Não vai ter Item Nesse térreo aqui Não de cabeça Mas Pra desencargo Vou dar uma passada Ih Vai ter Essa besteirinha Isso é É por lá mesmo Pelas ruínas De importante É o salto E aí Na verdade Vamos usar o salto Vai Depois eu Eu mostro Vamos usar o salto Pra poder pegar o amuleto Que é o seguinte É pra cá Não tem inimigo Nem nada É o amuleto Só É um baú Com o amuleto É o colar Aumenta Obustez Unidade E foco Ao mesmo tempo Com esse salto Liberado Dá pra ver Que tem vários andares Tem um outro andar Ali Ali Dá pra Dá uma explorada A mais Só que Nesse caso aqui Ao segundo andar Vamos seguir o caminho Normal Vamos dizer assim Porque Se cortar aqui Vai complicar Aqui a minha cabeça Também Vou voltar lá Pra entrar Das ruínas A gente usa As pedrinhas Pra poder marcar Entrada e saída Que Além do armazém Esse mapa aqui É esse mapa E o armazém São os Os mapas mais Complicados De navegar Pelo menos pra mim Nós temos aqui Já uma outra Ruína Uma entrada Vou jogar Uma pedrinha Logo aqui Só pra poder marcar O bicho jogou 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 o vaso Na cabeça Salão No salão Nós vamos ter Algumas opções Aqui Duas opções Primeiro Eu vou limpar Essa galera Tem um rapaz Aí Aqui Aqui Não Esse aqui Ele não Vai dropar Algumas opções Vamos 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 Pra tirar Esse cara Aqui Não Morreu Mentira Tá Aí Com a faca Bem no oio Vamos Lá Pregunha De um Brárvore Nós temos aqui Dois Excelente Então As opções Que a gente tem Vimos daqui Vou até colocar aqui Que é mais fácil Visualizar Ele veio daqui Tem um salão Com fragmento De um Brárvore Nós temos Esse corredor E essa saída Aqui É a mesma Da outra Olha só Duas opções Saiu Bom É meu vacilo Ir aqui Pra ponta Porque Vai ter um Arqueiro gigante Lá em cima Que vai perceber Vai começar A dar tiro Vamos chegar Nesse cara Ainda bem que Ainda bem que vix 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 veio os dois vix 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 é a maior mentirinha esse cara aí aí, 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 beleza, beleza aqui é um cinza espiritual reverenciada puxou a maior mentirinha ele quando eu morrer foi duas vezes puxar o maldito vai cinza referenciada aqui e nós vamos ter o segundo andar como eu falei como tava lá embaixo aqui tá caminhando em direção a boss é, se a gente for por aqui por ali na verdade nós vamos ter direita e por ali, só que vai desembocar tudo no mesmo lugar vou deixar marcado aqui, ó, verdinho vamos descer por aqui primeiro olha lá o salto espiritual lá aqui tem um inimigo bem bem mais forte tirar essa galera aqui primeiro olha lá ele lá é bem mais forte ele é o mesmo moveset de um dos chefes que tem numa numa masmorra tô vendo é nada eita eita muito bem meio tanque spank mas tá valendo tá tudo morto e é só esse rapaz que tem aí ele nem precisa matar essa é a verdade vamos continuar por aqui não, por aqui não tem nada ali o primeiro andar no caso, né uma volta aqui só pra desencargo olhando as beiradas é isso aí mesmo aqui agora aqui, ó isso, reto agora aqui, ó tem lá no fundo o cara que a gente acabou de matar aqui aí vai tá bem o outro andar aqui, ó nós vamos cair já já primeiro vou descer não vou descer não eu não ia descer, mas fui forçado eita, é mais um aqui, ó ixi, nós vamos ficar nesse essa briga aí de kumad voltamos, ó damos voltas tá ali o salto e a subida tanto faz o cara nos dois lados, ó vai dar do mesmo agora vamos cair ali, ó tem um bicho aqui que nem tinha visto resina olha ali em cima o cara ali com com bagulhete aqui dá pra poder pular ali direto com o salto, né mas vamos fazer o caminho normal aqui, ó caiu aí agora onde é que a gente tá no mapa aqui também não vai ter item é mais pra ter acesso àquele carinha lá em cima, né ah sim, nós temos aqui também aqui é as cinzas se eu lembro certo antes de subir no elevador ali é as cinzas lembro dessas moscas aí as moscas escorpião pedra de fogo sobre um caralho caramba e isso aqui não, é um aspecto do crisol é ok peguei com o cinza muito bem agora sim vamos pegar o o elevador ali pra poder acertar o carinha lá em cima é cinza também acredito aqui, ó o elevador daí a gente volta lá pra aquele primeiro salão e entra no corredor ficou faltando cadê o rapaz olha ele aqui isso é cinza espiritual é só pra ter acesso a cinza aqui excelente agora volta caímo pode dar a volta né, normal isso pelo outro corredor aqui que a gente botou a pedrinha aqui já é pra ir pra frente mas ainda tem coisa lá pra poder pegar as duas saídas e a gente entra pra direita ali no corredor o cara vai estar vivo porque eu morri né aí eu não matei ele de novo tá aí tá aí e mudou a cor da pedrinha porque eu tive que jogar uma pedrinha nova caso que eu morri e vamos ver o que tem aqui em cima de cabeça da hora que eu botar o pé lá eu lembro onde é que a gente tá ah tá tudo bem aqui tem um tem um rapaz um outro rapaz apelãozinho isso e pena de pássaro divino bem excelente hum aqui nós vamos ter a queda também deixa eu confirmar se é a queda olha lá nós já estamos bem uma pra cima né vamos pelas pontas aqui olha lá embaixo onde eu morri duas vezes aquele bicho safado olha lá o arqueiro que eu falei lá no fundo lá olha a entrada das ruínas e o elevador é aqui do lado do elevador do lado do elevador vamos fazer agora vai ter um mini boss vamos fazer vamos fazer logo aqui ó vamos cair aqui é o leão o leão dançarino só que da morte é o leão dançarino da morte ai quase 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 devagar ali pra frente tem um elevador só que nós não vamos vamos pra cá primeiro aqui eles estão vivos olha eles estão vivos cara deixa eu tirar aqui o cadê aquele que aumenta o dano pode ser pode ser isso aqui ai ai tem um buiaco muleto amuleto aumenta um monte de coisa esse né reduz dano recebido de acertos e disparos na cabeça melhor o eficaz de rolar e dar um passo aumenta o dano recebido então faz um monte de coisa um buiaco aqui ó e caiu justamente no elevador excelente agora quando chegar lá em cima a gente lembra ah tá tudo bem é o mini boss mesmo por hora de morrer é vai jogar um monte de porcaria de morte vou até colocar o amuleto esse aqui aumenta muita vitalidade que é resistência a mortes tirar o arqueiro primeiro olha lá vai para lá olha tem uns cachorros aqui pedra de forja sete vai saco vai dar para acertar ele caiu dá morreu excelente onde é que a gente já está agora é o leão leão dançante hora de morrer é hora de morrer é hora de morrer vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver olha lá meus moveset ah brincou desse jeito não adianta não esse jeito aí, cancela vou chegar chegando, pegar aqui, dá para lutar em cima do cavalo, mas acho que vai ser melhor aqui mesmo ai que mentira ai, virou a morte olha os bichinhos ai tenta matar os bichinhos aqui ai sai, 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 sai mudou, 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 mudou para aventar o bicho aqui ai, estou vendo nada, ai, ai, beleza, beleza oh cara, mentira vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pensei que ele ia dar uma abertura ai, caraca, vi nada idou para rai E aí Me mudou pra gelo Parar de novo Ixi, agora ele combou aí, hein É o mesmo moveset, a diferença é... É... A morte É um tornado De fera divina Tá aí, fizemos essa parte aqui Eu não vou nem voltar pra cá, porque... É mais fácil voltar logo pra cá, pras ruínas, né A gente entra no túnel de novo ali E agora Vai reto Tudo vivo de novo Aí, vamos gastar as runas ali A chance de perder... Ah, sim Das cinzas espirituais, né Que a gente pegou A chance de se perder é... Um pouquinho mais alta É, vamos passar direto agora, né Aí eu não vou nem pegar esse cara, não Subimos aqui, aquele elevador lá Ó, aí esse cara nasceu de novo Passar por aqui Vamos entrar aqui na podridão Nós vamos ter duas opções aqui também Deixa eu colocar aqui no... Ah... Um negócio pra tirar a podridão Mas o botão de emergência Eu não coloquei a magia, né Vou até tirar já Aí, tinha até... É, eu cheguei chegando assim, ó Vai dar logo, hein Pum Aí Vamos ter aquele cara ali Tem reto E tem aqui Vamos aqui primeiro Vamos ver o que que é que tem aqui Na hora que chegar lá eu lembro Ou não Mas aqui Nós estamos indo pro... Aqui é pro boss, ó Subindo ali já é o boss Só subir reto Bum, bum Bum, vai cair na... Certinho nela Então o único caminho que restou aqui Teria por aqui Vamos de boa Vai chegar chegando bem assim Pô Mentira, eu fiz a... Eu fiz a esquiva Eu fiz a esquiva Ixi É, só faltava... Passar, né Só faltava passar Aí Agora foi Excelente O pulo espiritual Agora estamos no terceiro andar Ali pegamos o amuleto E aí Pegamos o amuleto ali Nós temos aqui É a ponte invisível, né Dá pra ver os crânios flutuando Dá pra ver os crânios Os clânios, não Os crânios ali flutuando, ó Aqui Aqui é o seguinte, cara Nós temos Uma espada que é a... Uma espada reta Deixa eu achar ela aqui Essa daqui, ó Espada das trevas A gente pegou Essa espada numa... Numa masmorra Numa catacumba Tem aí no... No canal E... Você pode trocar Essa espada das trevas Aqui Pela espada da luz Que é essa daqui Ó Erguei a espada De trevas Para a luz Você pode trocar Uma pela outra É a espada da luz Deixa eu pegar ela aqui De novo Aí ela vira a espada de luz Não dá pra ter as duas Aqui até onde eu sei Não Mas não tem como Tá ali Espada da luz E a espada das trevas Daí você decide Qual que você quer É... Ficar Dá pra voltar aqui, né? Aí tem outro item ali É o livro de receita Do... Do jarrista O amuleto já pegamos Ele tá... Ali pra cima Vamos... Vamos pegar o... O... O jump Será que eu vou morrer? Ai, morri Não morri Pegando o jump Pra esse lado então, ó Foi o amuleto, né? Agora tá aí lá no mapa, ó O amuleto aqui em cima E pro outro lado É onde quebra Se você não tiver A algema do margite Ixi, morri Ah, não morri E, ó Vai tá aqui em cima O lugar pra quebrar Só que, né? Se você não tem A algema do margite Vou mostrar aqui Onde exatamente Vai dar isso aqui Aí Olha lá o rapaz lá, ó Que a gente matou Mostrar aqui Mostrar aqui Opa Ai Apertando pra ele sair Do negócio Não queria sair Tá aqui Ali embaixo Olha lá A subida pro boss Que eu falei Então Conectou-se tudo Vindo pra cá Vai dar no mesmo lugar Conectou-se tudo O rapaz que a gente matou lá A gente fez a queda A gente fez a queda E nós temos o elevador Mais pro outro lado Ali Aí Excelente Tem outro elevador Que vai descer Que tá lá do lado Vamos lá Só poder deixar registrado Aí Tá aqui Aqui foi A gente caiu Pra poder pegar o amuleto Lá e tudo mais E nós temos o outro elevador Aqui, ó Vai desbocar lá No começo Agora Nós estamos voltando Tudo conectou-se Aqui agora Aí Voltando Lá onde tá O carinho Olha lá O carinho Voltou Conectou-se tudo Um tiquinho Depois que você Mapeia e tal Aí Você vê que não é tão grande Assim A área Mas o esquema É que É tanta entrada e saída Pula pra lá Pula pra cá E Que parece que o track é gigantesco Você fica indo e vindo Agora a gente pode ir lá Pra graça do boss Aqui Já vou direto na graça Depois volta Porque tem alguma coisa Ali embaixo É uma magia Aí Muito bem De qualquer forma Eu vou fazer uma revisão Pra poder ver Se não ficou faltando alguma coisa Mas Faltou não Viu Eu andei por aqui Fiquei bastante tempo andando Dando a volta aqui Não vai ter nada Aqui nós temos Atrás Nós vamos ter uma Uma magia Bem aqui Caraca Que maldito Que barata Maldita Aqui Fios da praga Muito bem Nós vamos ter outra Barata aqui Excelente Agora sobe E vai pra enfrentar o chefe Nós temos os fragmentos Dois fragmentos Vamos ter quatro No último mapa É T4 Aí fecha Fecha o nível 20 Isso No próximo vídeo A gente já começa Já com o boss Aqui Que é Estourou o tempo Eu morri um tiquinho Eu não morri muito não Eu morri umas três vezes Só lá pro leão Na próxima A gente continua Um abração Falou Tchau 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 Tchau